E aí galera ó, aqui tá quase finalizado, eu coloquei essa peça aqui ó, coloquei e apertei os quatro parafusos, só que eu não consigo rodar na mão ainda porque eu tenho agora que centralizar ela aqui ó, centralizar para poder dar um pingo de solda, aqui ficou com o alicate de pressão e eu consigo rodar ela, ela dá umas pequenas pegadinhas aqui ainda, mas assim, o que acontece? A respeito disso aqui tudo, eu vou precisar levar ele lá na oficina para me cortar essa chapa que nós soldou aqui todinho, para eu poder limpar essa chapa aqui ó, aí tem uma chapa boa, aí sim eu vou deixar aqui ó, acho que eu vou cortá-la aqui assim ó, para eu poder fazer uma base e depois ver como é que eu vou embolar esse B8 aqui, vou ter que dar uma estudada nesse B8, minha vontade mesmo era arrancar essa carroceria dele, mas vamos ver como é que vai ficar com carroceria e tudo, porque essa carroceria aqui eu vou meter o machado nela, que daí talvez eu use a lata dela para fazer a abelininha aqui, mas enfim, o que eu vou precisar fazer aqui agora? Eu vou precisar ver aonde que o meu irmão põe o esquadro, para mim esquadrejar essa peça aqui certinha, dar um pingo de solda aqui, levar ela na oficina, não estou falando para vocês, levar ela na oficina, centralizar ela certinha, depois que isso aqui estiver centralizada certinha, se precisar, eu coloco uma chapinha depois de volta dela aqui, que seria um recalço, seria um ajuste, beleza? Então, aqui eu só estou passando para vocês aí o resumo, que eu achei que ia dar trabalho sim, mas não seria tanto não. Eu vi bastante vídeo na internet a respeito dessa embreagem aqui, que funciona, no caso está sendo desse jeito, só que eu não vi nenhuma, nenhuma, com o câmbio no lugar, o cara rodando na mão, eu não vi nenhuma. Se você estiver aí, pode deixar aí para nós aí, que eu vou lá ver também, como é que foi que o cara fez certinho, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, não, não é nada disso, eu só estou falando que eu ainda não vi, beleza? Então, aqui vai ter uma polia para tocar a bomba de água do motorzinho, aqui vai ser a polia grande que vai trabalhar, no caso o motorzinho vai ter uma bomba d'água, eu vou ter que adaptar uma bomba d'água. Então, o mais interessante está para vir ainda, galera, aqui vai ser a parte de adaptação do motor, o arranque está ali dentro, até está mexendo onde a chave ficou aqui, está mexendo para poder alinhar isso aqui certinho, depois que isso aqui estiver todo centralizado certinho, belezinha, aí o que acontece? Aí sim, eu posso, que nem eu estava falando no vídeo anterior, dar uns pingos de sorda, pontiando ela e rodando ela aqui com a mão, então, mas eu quero rodar ela com a polia, então é por isso que eu vou ter que cortar essa chapa aqui, ó, vou ter que cortar, isso aqui no prazo é café pequeno para ele, ó, entendeu? Entendeu? A grossura que essa chapa aqui, ó, ó, tá vendo aí, ó, essa chapa para ela não dar nada, ela dá seus 6, 7 milímetros sossegadinho, dá aí para mais, então, ó que mancal que ficou bruto aqui o negócio, então, na hora que isso aqui estiver pronto, que eu estiver finalizando aqui, aí eu vou colocar, não quero que ele anda muito não, com o motorzinho B8, ele pegando uns 250 por hora em reta, tá bom, não precisa mais que isso, entendeu? Aí ainda vai chegar a taca aqui, ó, aí eu estou com as peças do meu, do motorzinho que seria o AP, ó, cabeçote, alternador, as coisas, tem que adaptar o alternador, as coisas, a franja está aqui também, ó, então, está tudo aqui as peças, então, está aqui funcionando tudo certinho, as marchas dele, parece que está engatando beleza, se não tiver, eu abro o câmbio, eu rumo ela sem problema nenhum, e é isso aí, galera, ó, mas está ficando legal aí o xerebebel, está dando trabalho, tá? Porque a gente nunca fez, a gente não tem muita noção, a gente vai pegando o jeito, olha onde que ela está pegando aqui, ó, tá vendo aí, ó, ela já começou a vir mais para trás, por conta que ela está com a embreagem, e a embreagem está jogando ela para trás, com o aperto que ela era antes, mas está todo com os parafusos todos apertados, ó, não sei se vai pegar no vídeo aí, ó, ó, tá vendo? Ela está encostadinha na carcaça, ó, deixa eu acender aqui o farolete aqui, aí, ó, tá vendo, ó, está encostadinha na carcaça, então, a tendência dela aqui, é, agora, no caso, eu até poderia centralizar ela agora, e já pontear ela, para ver se ela vai dar certo, porque se ela der algum errinho, que ela ficar pegando, o que eu posso fazer? Ó, para vocês verem como é que a minha cabeça também funciona aí, e teve muitos amigos aí, até que agradeço cada um aí, que falou, Fabinho, eu acho que é bom você colocar no câmbio, por conta que o eixo de piloto, que não sei o que, o eixo de piloto está fora, tá, até aí tudo bem, galera, mas, eu vou explicar para vocês, eu calcei o rolamento lá, no câmbio, como se fosse, mas aí não resolveu nada, aí falou, eu vou ter um câmbio do Fusquinha, vou levar lá e vou fazer o teste, então, nós fez o teste aqui, ó, fez o teste aqui, ela já está começando a virar, ela está meia pesada, ela está pegando em algum lugarzinho, às vezes, ela está um pouquinho torta aqui, no caso, eu tenho que centralizar ela primeiro, para essa peça rodar livre, depois que essa peça rodar livre, não tem problema, se caso eu não centralizar ela, ela ficar um pouquinho desse jeito, a hora que o motorzinho trabalhar aqui, que a polia trabalha, é duas rodadinhas nessa volante aqui, ó, ele já come essa carcaça, que isso aqui é magneto, essa peça aqui, galera, ó, se vocês pegarem o esmeril e começar a esmerilar ela no esmeril, chegou uma hora que dá a impressão que ela vai pegar fogo, porque essa peça aqui, ó, eu não sei que mistério que tem, que material que seria dessa forma, é essa que está aqui, você vai no esmeril, você vê que tem hora que dá aquela língua de fogo, assim, ó, esse material aqui, ele pega fogo, facinho, facinho, mas, enfim, aqui agora está mais fácil para mim ajeitar, aí eu ia mexer com isso aqui hoje, mas apareceu tanto rabo de foguete aqui para a gente resolver, que eu falei, quer saber de uma coisa, eu não vou mexer com isso aqui mais hoje, deixa para amanhã, amanhã, aí na hora que eu chegar da lenha, eu já meto o bambu nessa peça, arrasto o focinha para lá e coloco ela, sordo ela, centralizo ela, já corto essa parte, aí eu tenho que arrancar fora de novo essa peça, não vai ter para onde ocorrer, eu vou ter que arrancar fora, que eu tenho que abrir um rasgo de chaveta aqui ainda, ó, fazer um rasgo de chaveta aqui, fazer um outro rasgo de chaveta aqui, e fazendo os rasgos de chaveta aqui, isso aí para nós fazer no torno, isso aqui é café pequeno para nós, isso aqui é moleza, agora já na polia já dá um pouco mais de trabalho, beleza? Então é isso aí, ó, se você gostou, se você não é inscrito, estiver acompanhando nós aí, não é inscrito aí, galera, já aproveita, já se inscreve no canal aí, deixa aquele like para nós, e se vocês pegarem aqueles comercialzinhos pequenininhos aí, de 15 segundos para trás aí, não pula eles não, deixa isso aí, me ajuda bastante aqui também, daí nós conseguem alguma coisinha para começar a fazer mais projeto doido aí para vocês verem, peça umas presepadas, e daqui uns dias tem presepada para essa abelina velha aí, ó, cortada aí, ó, é só eu acabar aqui, que eu deixar aqui finalizado, nós já dá um cata nesse trem aqui, ó, ó, o caminhãozinho aí, ó, e agora nós tá se pirulitando, beleza? Beleza? Desde já agradeço todo mundo que tá acompanhando o canal Fabinho Torneiro, que tá deixando aquele like para nós, e em breve isso aqui tá andando, se Deus quiser mais, tem muita novidade, vídeo que vai ajudar muita gente aqui em respeito de circulação de água, rádio a doce, as coiseiras todas, eu vou passar para vocês aí, tudo no passo a passo, vai acompanhando aí, beleza? Tô indo nessa, valeu!